O motorista Gleidson Senamaral, preso por homicídio culposo depois de ter atropelado e matado uma grávida de seis meses, na semana passada pode ser solto. A defesa dele entrou com um pedido de liberdade provisória, alegando que Gleidson não estava bêbado e tudo não passou de uma fatalidade. O irmão da vítima, também atingido no acidente, segue internado em estado grave. Água a perder de vista, um riozão que torna a cidade de Manaus bonita por natureza, mas a relação da capital com o Rio Negro não é das melhores. Nas últimas quatro décadas o crescimento da cidade mudou muita coisa no rio. O resultado disso é poluição, doenças e alterações que podem ser irreversíveis na qualidade da água, como nos mostram os repórteres Amaral Augusto e Márcio Souza. Que som tem salto como este? Qual o barulho desta relação tão intensa? Na beira de riozão cheio dá pra ouvir de tudo? Mas nem tudo é como um dia já foi na orla da Grande Manaus. A própria grandeza do Rio Negro transmite a ideia de que toda esta água não pode ser poluída. Mas nos últimos anos a cidade cresceu, saneamento básico não acompanhou o mesmo ritmo e toneladas de esgoto lançadas na orla de Manaus mudaram a qualidade da água drasticamente. Um dos pontos onde essa alteração pode ser melhor observada é este aqui. A orla do São Raimundo, onde toda a bacia do Igarapé encontra o Rio Negro. Não existe saneamento básico na cidade de Manaus. Tem mais de 20 anos que essa água está sofrendo interferência. Nós temos um grande rio, mas que na margem esquerda, em frente, na orla de Manaus, a gente tem sim uma característica de um ambiente aquático impactado. Mas a consciência de conseguir enxergar um rio desse tamanho ainda faz com que eu não dê valor à água. Água escorre em canaleta de concreto e já foi limpa. Agora, a tecnologia da estação de tratamento de esgoto é para separar poluentes antes de devolver a água ao rio. Hoje a qualidade dessa água é semelhante à do Rio Negro? Semelhante à do Rio Negro. Provavelmente o mesmo patamar de qualidade, né? Faz 40 anos que este hotel adotou o sistema. O empreendimento evita que mais de 100 toneladas de dejetos sejam despejadas no Rio Negro todos os anos. A estrutura atende à legislação ambiental. É obrigatória. Mas no beiradão de Manaus, ainda é exceção. Sérgio Brinjel é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e a preocupação dele faz sentido. Por causa desses coliformes fecais e de outras bactérias que podem estar presentes nessa água em função da entrada desses esgotos que não são tratados. Domitila Pascoaloto pesquisa as mudanças na água do Rio Negro e nas bacias hidrográficas de Garapés da cidade de Manaus. Não dá para ter medo de afirmar que você vai sim ter uma mudança muito grande, se não for tomada alguma atitude agora. Então que os esgotos sejam tratados sistematicamente ao longo dos Igarapés, para que o Rio Negro não absorva toda essa quantidade, porque ele não vai conseguir manter as características dele. Vida suspensa, água na janela e muita preocupação. Rio cheio é sinal de problema? Traz poluição. E isso só aumenta, explica a dona Raimunda, que vive há 50 anos em beira de rio. E agora o lixo que vem para dentro de casa. Lixo, lixo, lixo. Logo no começo eu estava limpando, a limpar, tirava tudo e jogava o lixo. Quando o banzeiro batia, trazia de novo, eu a limparia de novo. Eu sei que foi enchendo e ficou um monte de lixo embaixo. Agora tem lixo aí. Nonato é beiradeiro de experiência. De lancha, vai e volta pela orla num leve trás de gente que já faz 20 anos. Até bebeu água direto do rio, coisa que não dá mais. O lixo é tanto que atrapalha até a navegação. Arpa, pet, saco, plástico. Inclusive, quando a gente vai passando, o motor dá sinal. Sinal que tem um plástico enrolado na hélice. E dá um prejuízo para a gente. Beira de Rio é lugar movimentado. Tem sempre gente, estaleiro e barco atracado. A atividade nessas enormes oficinas mecânicas fluviais também tem muitos impactos. Precisa ter um plano de monitoramento preventivo e corretivo. E a gente avalia isso, a gente monitora isso. A questão também dos resíduos sólidos, que se não tiver o plano de gerenciamento bem administrado, também pode causar uma irregularidade. São pelo menos 30 estaleiros e outros 30 pontões que são esses postos flutuantes de combustível na orla de Manaus. E óleo queimado tem altas concentrações desses morcadores moleculares. Eles são tóxicos. Podem ocasionar alteração no sistema endócrino dos peixes, de zooplânctons, alterações no sistema nervoso. E isso pode impactar a médio e longo prazo a presença dessa densidade de peixes nessas regiões de orla. Se você levar em consideração que saneamento básico não é custo, é investimento, um dólar no saneamento básico você deixa de gastar sete em saúde pública. Em laboratório, a água do Rio Negro é analisada. Nestes equipamentos são feitos 500 testes de qualidade todos os dias. Para fazer a contagem de coliformes totais e termotolerantes. Essa contagem está dentro de um padrão, então nós temos uma quantidade muito baixa desse tipo de bactérias. A água clarinha no frasco já esteve bem diferente. Até ficar assim, o caminho é longo. Ela é captada pela Manaus Ambiental para ser distribuída na cidade. O Manaus precisa de 6 metros de corpo por segundo, 6 milhões de litros por segundo, e nós estamos produzindo 10, quase o dobro, por falta dessa consciência. Quer dizer, todo mundo perde, porque eu tenho que gastar mais energia, tenho que gastar mais produto químico de uma água que eu não preciso, não precisaria disponibilizar. Para tornar a água do Rio Negro potável dentro dos padrões estabelecidos pela legislação, são usadas cerca de 40 toneladas de produtos químicos todos os dias. O esgoto doméstico, que é lançado no Rio Negro, ele vai se diluindo. E à medida que ele vai se diluindo, ele vai consumindo o oxigênio dissolvido para oxidar essa matéria orgânica. E com isso, eu altero o meu sistema tampão. A gente quase não vai encontrar alga lá, a gente também quase não vai encontrar macrófitas, como tem no solimões. Mas a gente tem peixe, não tem? Tem insetos, não tem? Então aí vem a questão, do que é que eles estão se alimentando? Qual é a fonte de matéria orgânica que está sustentando essa cadeia? As fezes que estão entrando no esgoto. O problema é que essas mudanças são lentas. E quando se percebe, o custo de recuperação ambiental já está muito alto. Investir em saneamento básico é essencial. Trata-se da forma mais eficiente para manter o ambiente sem tantas alterações e evitar que parte de um dos rios mais selvagens e belos do mundo se torne esgoto a céu aberto. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho